Foi minha carreira inteira. Na verdade, eu apresentava outros telejornais, mas era cobrindo férias, nunca oficialmente. Era mais quebrando um galho mesmo, fazendo plantão de fim de semana e tal. Mas oficialmente, sempre foi naquele horário do almoço. Eu comecei em 2009 e fiquei esse tempo todo até agora 2022, até meados de 2022. Fiquei esse tempo inteiro, sempre oficialmente escalado no horário do almoço. Pegando logo o gancho aí, e por que sair de lá? Porque chegou um determinado momento que eu não conseguia mais enxergar dentro do sistema um crescimento profissional. E eu sou, como eu disse, um profissional inquieto. Eu gosto de estar fazendo coisas novas, diferentes e tal. E eu já me vi ali num processo de acomodação. Eu já estava há muito tempo fazendo as mesmas coisas. Sem possibilidade de me aventurar por outros caminhos, de fazer outras... E trabalhar outras plataformas. Então, surgiu essa oportunidade de eu ir para o Grupo Cidade de Comunicação. Me fizeram um convite para apresentar esse programa, que é uma franquia nacional, de nome Balanço Geral. Existe em praticamente todos os estados do país. Nesse horário do almoço e também tem um matinal. São duas edições. E aí me fizeram um convite para apresentar esse do Hora da Tarde. E aí levei o convite para minha esposa. Pedir alguns dias para pensar. Levei o convite para minha esposa. E a gente ali, minha mulher grávida já. A gente vai estar com três meses, quatro meses. O Rafael já está a ação. E foi ela que chegou para mim e disse... Você não estava querendo respirar novos ares, fazer outras coisas e tal, não sei o quê. Porque toda mudança, ainda mais para um pai de família, você vendo sua esposa grávida, sabendo de todas as responsabilidades que a paternidade exige. Exige, então você fica um pouco mais paralisada. É mais difícil de você tomar a decisão, por exemplo, de ir para outro estado, de mudar de emprego. Tudo isso, realmente você passa a pensar mais... Passar desse momento foi a decisão mais acertada para a minha carreira. Estou desde o meu primeiro dia no Grupo Cidade de Comunicação e fui recebido pelos acionistas, inclusive pela direção. E sou muito bem tratado lá, respeitado. Os colegas me acolheram muito bem. E o que o Grupo Cidade tem me oportunizado nesses cinco meses que eu estou lá trabalhando, que a gente está nessa parceria muito legal, não se compara nada do que eu vivi nos últimos três anos, quatro anos. Te digo com clareza. Tchau.